Vídeo de hoje no Rods Online, eu vou contar as aventuras de Matt Sorum como contrabandista de cocaína. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir pra você se inscrever. E pra você que tá retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, pra compartilhar esse vídeo e pra ativar os sininhos pra vocês receberem aí as notificações dos próximos vídeos do Rods Online, beleza? Galera, vídeo de hoje, vou contar pra vocês a historinha que está no capítulo 14 do livro do Matt Sorum, Double Talking Jive. E aproveitar e agradecer o meu amigo Evandro que me mandou essa cópia aqui. E aí como todo mundo já deve saber, esse livro aí do Matt Sorum, ele foi embargado pelo Axel Rose. Axel Rose não queria que o livro fosse publicado. Não sei nem em que pé que ficou essa situação. Não sei quando é que esse livro vai sair, mas o livro já vazou. Então, se você quer ler esse livro aí, procure pela rede. Tá? Que o negócio já foi vazado. Então, eu tenho essa cópia física aí que o meu amigo imprimiu e me mandou. Beleza? Bom, então, eu vou falar sobre o capítulo 14 hoje. Depois, vou contar histórias aí do The Cult, tem histórias muito legais. Histórias do Guns N' Roses, obviamente. Muita gente quer saber dos tempos do Matt Sorum no Guns N' Roses. Vou falar sobre tudo isso, vou fazer aí uma série de vídeos. Mas hoje eu vou começar contando sobre esse capítulo, porque eu achei interessante. Porque seria o título do livro. Em vez de se chamar Double Talking Jive, o Matt Sorum chamaria o livro de Rock'n'Roll Smuggler. Que é contrabandista do Rock'n'Roll, né? E aí depois ele acabou mudando pra Double Talking Jive. E essa história, ela começa lá em meados dos anos 80. E o Matt Sorum nessa época, ele tentava a carreira dele como músico, como baterista. Ele já tinha alguns contatos, tinha vários conhecidos. Porém, ele ainda não tinha se firmado como músico. Então ele morava de favor em várias... O Matt Sorum morava com a mãe dele, mas ele tentando a carreira de música, ele se mudava pra casa dos caras que tocavam com ele, ficavam uns tempos lá. E era naquele estilo... Só levava só um saco de lixo cheio de roupa, e aí ele ia se mudando de acordo com as bandas que ele ia passando. E aí uma época, ele conta que ele tava morando, tipo num porão, assim, de um lugar, né? Tipo um armazém, um troço meio assim... Que não tinha nada, que o cara tinha que dormir no chão, não tinha aquecimento, não tinha nada. E aí um amigo dele falou pra ele, assim, eles se encontraram lá em Los Angeles, e um amigo dele falou assim, cara, eu conheci um cara e ele tá precisando de um baterista, eu tô tocando com ele. Esse amigo dele era o Steve Catson, esse amigo do Matt Sorum. Ele falou, ó, esse cara se chama Bill, que tal, você tem que conhecer, e ele tá disposto a pagar 350 dólares por semana pros músicos, pra gente poder acompanhar ele. É a perspectiva da gente fazer um show por mês, mas o cara vai pagar a gente semanalmente. O Matt Sorum, que tava desempregado, obviamente, se interessou. Ele falou, cara, tô dentro, vambora. E onde é que são os ensaios? E aí, cara, o Steve Catson levou o Matt Sorum pra conhecer o Bill. E aí o Matt Sorum falou, cara, que achou o cara gente boa, o cara carismático, achou o cara bonitão, bem vestido. Só que na hora dos ensaios, o Matt Sorum percebeu que o cara não cantava nada, que o cara era muito ruim. Mas, pô, o cara era muito gente boa, ele tava pagando, né, já de cara, já pagou o Matt Sorum. Aí ele falou, bom, vamos ver o que vai dar isso aí. E aí o Matt Sorum falou que à medida que as semanas foram passando, o Matt Sorum recebendo o pagamento e ele percebia que todo o ensaio, o cara tinha uma caixa lá que ele abria e tinha, porra, muita cocaína, cara. E os caras, o cara sempre separavam as carreirinhas lá. O Matt Sorum que já era um chincheiro inveterado naquela época. Então os caras ficavam cheirando lá. As caras faziam várias festas. O Matt Sorum fala que eles iam pra estúdios de gravação pra gravar as coisas que eles tinham escrito lá durante os ensaios. E aí na hora eles estavam tudo louco, achavam tudo uma maravilha. Depois quando ele ia escutar, ele via que tava uma porcaria. E aí o tempo foi passando, eles chegaram a fazer shows. Só que aí, um dia o Matt Sorum tava numa casa, tipo uma casa de praia, que esse amigo dele, esse Bill, né? Na verdade o Bill não era o amigo dele. O Bill foi o cara que ele conheceu. E aí, cara, ele começou a se tocar que na verdade o Bill, ele era um traficante. E aí o Matt Sorum falou que tava nessa casa de praia e aí percebeu que tinha um dos cômodos. Tava sempre fechado e aí um dia o cara abriu e aí o Matt Sorum viu toneladas de cocaína lá, tudo embalado. E o Matt Sorum fala, inclusive, que o que chamou a atenção dele foi que algumas tinham tipo um adesivo escrito Colômbia e algumas coisas escritas em espanhol. E aí um dia o Bill ofereceu, fez a oferta pro Matt Sorum e falou, cara, você quer ganhar dois mil dólares pra levar dois quilos pro Havaí? E aí o Matt Sorum falou, peraí, cara, mas como é que é isso? E aí se a gente for lembrar, a gente tá falando dos anos 80, meados dos anos 80. Naquela época, pro cara fazer um voo doméstico nos Estados Unidos, não era igual é hoje em dia a questão da segurança, era mais fácil pros caras conseguirem fazer esse tipo de coisa que o Matt Sorum fez, né? E aí o cara explicou pra ele, ó, o seguinte, você tem que levar dois quilos e você vai voltar com dinheiro. Primeiro, você vai chegar lá, você vai se hospedar num hotel e você vai chegar lá, você vai esperar o contato, o contato vai vir, vai te dar grana e aí você retorna. Cara, e aí o Matt Sorum falou, tá, mas como é que eu vou fazer pra entrar com dois quilos de cocaína no Havaí? E aí o Bill explicou pra ele, ó, você vai colar no teu corpo os tabletes, né? Os tabletes não, era os saquinhos, né? Você vai colar, fita adesiva e tal, você não vai mexer naquilo ali por nada, não vai usar no banheiro do aeroporto, nem vai usar no banheiro do avião, nada. Você vai quietinho com aquilo ali e aí quando você chega lá no hotel, você solta tudo e aí o Matt Sorum tinha uma quantidade lá que ele poderia usar, né, que era pra consumo próprio e aí ele falou, ó, você vai chegar lá, já tem um hotel, tem tudo reservado lá pra você e você vai aguardar. E aí assim o Matt Sorum falou o que fez, cara. Colou lá os saquinhos de cocaína pelo corpo, passou lá o silver tape, botou a roupa, botou a jaqueta, tudo e partiu, cara. E aí deu tudo certo, Matt Sorum falou que foi suando frio de Los Angeles até o Havaí, mas chegou lá, as coisas funcionaram, ele passou, ninguém parou ele e ele se hospedou no Waikiki Hilton. E aí ficou lá esperando, cara, um hotel classe A, ficou lá esperando pra ver o que ia acontecer, nervoso, tirou lá a cocaína do corpo. E aí, cara, ele falou que algumas horas depois bateram na porta dele, porra, ele muito nervoso, aí ele falou que era um cara asiático, com uma aparência sinistra, ele falou que o cara saiu invadindo o quarto dele e ele nervoso, não sabia o que falar e aí o cara trouxe uma maleta e aí o cara perguntou cadê o produto, aí quando o cara conferiu tudo lá, pesou tudo certo, aí o cara abriu a maleta que tinha levado e o Matt Sorum fala que era só nota de 100 dólares e aí 25 mil dólares. Aí o Matt Sorum fez as contas, cara, falou, porra, cara, isso aqui tá dando muito dinheiro. E aí ele falou que depois que o asiático conferiu tudo, pegou, pagou o Matt Sorum, aí o asiático mudou, cara, aí o asiático, porra, ficou o cara mais simpático do mundo, aí já chamou o Matt Sorum pra ir pra uma festa com ele, o Matt Sorum falou que foi, passou alguns dias ainda no Havaí, aí cheirou todas, ficou se divertindo lá com o asiático e aí na hora de ir embora, as instruções eram as mesmas, vai colar o dinheiro pelo corpo, silver tape, bota a roupa, vem embora. Cara, o Matt Sorum fez, deu tudo certo, e aí o negócio não acabou por aí. O Matt Sorum, depois dessa primeira vez aí, ele ainda fez mais umas seis ou sete vezes, como ele mesmo cita. Ele fala que foram seis ou sete vezes. Só que ele falou que depois dessas seis ou sete vezes, que ele falou que bateu um negócio nele, cara, que ele falou, cara, não posso mais fazer isso porque uma hora alguma coisa vai dar errada. E aí ele virou pro Bill um dia, ele falou, cara, não posso mais fazer isso, não posso, eu tô com a sensação de que eu tô sendo seguido, é melhor parar, não vou parar. E que o Bill ainda insistiu, cara, você tá sendo paranoico, cara, vamos lá, vamos continuar fazendo, vamos continuar ganhando dinheiro. E aí o Matt, cara, não dá, não dá, não dá. E aí o Matt Sorum conta que na casa que eles ficavam, nessas alturas o Matt Sorum já tava morando com o Bill, numa das casas que o Bill tinha lá. em Los Angeles. E aí o Matt Sorum, ó, não dá mais. E aí o Matt Sorum fala que tinha um cara chamado Dave, que tava lá junto também, que esse Dave era tipo o braço direito do Bill traficante. E aí o Dave falou assim, cara, deixa que eu faço então. Ele tá falando que não dá mais pra ele, deixa que eu vou fazer. E aí o Matt Sorum fala que quando o Dave foi fazer o primeiro contrabando de cocaína, que a polícia já tava esperando, grampear o cara, o cara pegou 20 anos de jaula. E aí o Matt Sorum falou, cara, que ali ele viu que o bicho ia pegar, eles tiveram que se mudar às pressas, afinal de contas eles não sabiam, a polícia podia bater na porta da casa do Bill a qualquer momento. E aí o Matt Sorum falou que ele teve que voltar lá pros porões, pros armazéns dele. E ele falou que ali ele encerrou a carreira dele de contrabandista. E aí, depois disso, ele conta que ele tava com o Bill numa outra ocasião e o Bill tava fumando heroína. Ele falou que foi a primeira e a única experiência que ele teve, ele falou que com cocaína que ele tava acostumado, mas com heroína que ele já tinha ouvido as histórias. Ele chegou a experimentar, mas ele falou que ali ele não iria se aventurar. E aí, mais uma vez, o Matt Sorum tava sem perspectiva nenhuma, ele não sabia mais o que que ele ia fazer da vida dele, né, cara. Ele, porra, queria tentar a vida dele como músico, mas tava difícil. Já tinham se passado alguns meses aí, nada acontecia. Porém, o Matt Sorum, ele era muito amigo do falecido Pat Thorpey, baterista do Mr. Big. Na época, eu não lembro se ele já era, eu acho que ele já era baterista do Mr. Big na época. O Matt Sorum, eu acho que ele não cita isso, mas se a gente for raciocinar ali meados dos anos 80, provavelmente ele já tocava com o Mr. Big. E aí, o que que aconteceu? O Matt Sorum fala que o Pat Thorpey ligou pra ele, provavelmente pra casa da mãe do Matt Sorum, né, porque naquela época não tinha celular, o Matt Sorum tava sempre na casa da mãe. A realidade é que o Pat Thorpey ligou pra ele e falou, cara, é... os caras do The Cult estão precisando de um baterista e eu recomendei você. Bom, a entrada do Matt Sorum no The Cult vai ficar pra um próximo vídeo. Galera, espero que vocês tenham curtido, deixa aquele like maroto aí, compartilha esse vídeo. Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Tchau, 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 tchau!